Olá, pessoal! Estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves e recentemente mais atores confirmaram suas participações no filme Reboot de Resident Evil. Quer saber quais são? Fica até o final desse vídeo, porque tem muita informação. Mas antes de eu começar a te contar, já se inscreve aqui no canal, já deixa o seu like e compartilhe esse vídeo e o nosso canal com seus amigos, que é pra gente continuar crescendo aqui no YouTube rumo aos 100 mil inscritos. Então manda até pra aquele amigo que tá começando a entrar na franquia, gente. Não precisa ser fã, hardcore, veterano pra entrar no nosso canal aqui. Aqui é que nem coração de mãe, sempre cabe mais um. Galera, o primeiro ator a confirmar a sua participação no filme Reboot de Resident Evil foi o Sammy Azero. Vou falar Sammy Azero também, tá, gente? Porque nós somos brasileirinhos, não é verdade? E no filme ele vai interpretar o Enrico Marini, que nos jogos é o capitão da equipe bravo dos Stars. E aí ele colocou na legenda dele do Instagram Enrico e marcou a arroba do perfil do Instagram de Resident Evil, que é arroba Resident Evil mesmo, que esse perfil é usado pros filmes, tá? Pros jogos é o RE Underline Games. Então ele já sinalizou a participação dele no longa e não deixou margem pra dúvida nenhuma, tá? E a produção, ela já tava demonstrando que ela não ia seguir fielmente, 100%, as obras originais. E sim que ela só se inspiraria no primeiro Resident Evil e no caso também o seu Resident Evil Remake, porque a gente vai ter a Lisa Trevor também. E o Resident Evil 2 e no caso também a Reimaginação, o seu remake de 2019. A partir do momento em que eles iam mudar a origem dos protagonistas, né? A Claire e o Chris. Sim, Claire Redfield e Chris Redfield serão os protagonistas do filme. Todo o filme vai girar em torno deles e a interação deles com os demais personagens. Mas no caso, esses dois personagens, a Claire e o Chris, teriam crescido em Raccoon e aí em um orfanato, no orfanato de Raccoon City, que é o que a gente vê no Remake. E aí depois a Claire vai embora da cidade e aí ela volta depois pra tentar convencer o Chris a ir embora da cidade também e tudo mais. A gente não sabe exatamente porquê. E isso são informações que estavam nas fichas de elenco dos personagens. Eu vou deixar a notícia aqui pra você, se você quiser ler depois com calma sobre essa história, tá? No caso do Sam, gente, ele é bem mais novo do que o Enrico, que era um veterano e tinha 41 anos no canon dos jogos. E o Enrico nos jogos, né, ele tem um cabelo branco, assim, bastante cabelo, cabelo branco, assim, meio grisalho. Ele tem uma barba e já o Sam, ele tem um porte mais jovial, assim, mais, né, mais jovem. Então, mesmo ele tendo 41, porque a gente sabe que hoje os 41 de 2021 é diferente dos 41 de 98. Então, as pessoas que tinham 41 anos em 1998, elas, às vezes, aparentavam ter mais. E hoje em dia, você vê que um monte de gente aparenta ter menos a idade, não é? O segundo ator que confirmou a sua participação no reboot de Resident Evil foi o Josh Crudas. E ele vai interpretar Ben Bertolucci, que é o repórter que aparece no Resident Evil 2 clássico e também no seu remake, barra, reimaginação, barra, versão de 2019. E aí, ele colocou no Instagram dele um post com a seguinte legenda. Cadê meus fãs de hashtag Resident Evil? Tive a ridícula... Ele fez uma brincadeira com a palavra ridiculous em inglês. Ele colocou ridiculous e lembrando que em inglês, essa palavra não é pejorativa. Ela é usada pra intensificar alguma coisa. Então, ela pode significar, tipo, o absurdo, né? Então, ele falou que ele teve a honra, né? A ridícula honra, né? Então, seria meio que um... A honra absurda, né? Absurda, né? Nossa, eu tive a absurda honra, né? Eu tive realmente a honra, no mês passado, de fazer meu primeiro personagem de games, barra quadrinhos, no filme reboot desta franquia incrível. Não posso dizer nada, além de que mal posso esperar pra mostrar a todos o que Joannis, que é o diretor do filme, Joannis Roberts, e aí depois ele marcou várias arrobas de atores, de pessoas que participaram da produção, e toda a equipe criaram. Como gamer, este é um baita filme, e apesar de saber que não pareço nada com o Ben, por favor, não queimem a minha casa ainda, confie. Eu acho que ele falou isso, porque tem um monte de gente criticando, principalmente a atriz da Jill, que é a Hannah John Kemen, que era de Homem-Formiga e a Vespa, ela foi a vilã do filme, e também o Avan Jogia, que vai fazer o papel do Leon, que realmente não se parece muito com o Leon. Porém, recentemente, o Avan, ele até apareceu sem a barba, porque ele tem tipo uma barbinha assim, um cavanhaque e tal, e ele apareceu com a carinha lisa. Então será que ele, na verdade, interpretou o Leon com a carinha lisa ou com o cavanhaque? Porque ele realmente não parece muito com o Leon, mas a gente tem que esperar a caracterização, né gente? Não vamos sofrer por antecipação. Mas ó, o Josh falou que ele não se parece com o Ben, só que na verdade ele é uma mistura do Ben clássico com o Ben do remake, né? Porque ele é ruivinho igual o Ben do clássico, e ao mesmo tempo ele tem a barba do Ben do remake. Então como assim não se parece? Claro que parece Josh, tá maluco? Depois também foi a vez de duas atrizes mirins confirmarem participação no reboot de Resident Evil. Eu vou falar primeiro da Lauren Beale, que é uma atriz novata de 11 anos de idade, e ela foi escalada pro papel da Emma Kendo, que é a filha do dono da loja de armas Kendo, o Robert, em Resident Evil 2 Remake. Ela não aparece no Resident Evil 2 clássico. Sabe aquela menininha zumbi? Então, é ela. A Lauren colocou a imagem da personagem no Instagram dela, e colocou na legenda o seguinte, entre aspas aqui, Novo trabalho, em breve. E o perfil dela foi criado recentemente, e é supervisionado pelos pais dela, a Suzy e o Marcos. E recentemente também, os comentários das postagens dela foram desativados, e os pais dela pediram pelos stories, pras pessoas pararem de mandar postagens, coisas na imagem, conteúdos inadequados, porque ela tem apenas 11 anos de idade, e pelo jeito tinha gente espírito de porco, mandando pornografia pra menina. Só que o perfil dela é supervisionado pelos pais, né? Então eles falaram que vão denunciar todas as contas que fizerem isso, beleza? Noção, né gente? Noção é bom usar, né? Pode usar sem moderação a noção. E a última atriz que a gente vai comentar aqui, ela postou meio que um teaser. Ela postou a imagem de uma blusa no seu Instagram, com a etiqueta escrito, Sherry aprovada. Essa atriz é a Holly DeBarros, ou vamos, somos brasileirinhos, vamos falar Holly DeBarros, né? No caso, a personagem dela seria, claramente, Sherry Birkin. Só que aí ela fez uma primeira postagem com essa mesma foto, Sherry, aprovada. E aí ela até comentou algumas coisas a mais, que eu não me lembro exatamente, mas era um post bem explícito, assim. Não dizia claramente que ia ser a Sherry, mas dava muito mais margem pra gente entender que era a Sherry, que ela tava interpretando a Sherry no filme. Só que aí ela pegou e apagou essa postagem, depois ela postou de novo a foto, apenas dizendo, entre aspas, aqui, Então isto aconteceu. Então eu acho que é possível que alguns atores e algumas atrizes, eles tenham datas diferentes pra serem liberados e revelar pro mundo aí que eles participaram do reboot de Resident Evil nos cinemas. Então eu acho que por isso que ela não pode falar ainda, né, explicitamente que ela vai fazer a Sherry no filme. E quais outros personagens vocês acham que ainda podem ser confirmados pra esse filme? Eu acho que vai vir a Rebeca ainda, porque o ator do Richard, o Chad Rookie, ele deu a entender que vai ter sim a Rebeca. Ele não confirmou, mas também não disse que não. Ele não disse que sim, nem que disse que não. Então quem cala consente, né, Chad? Na verdade você nem se calou, na verdade você veio aqui. Então aguardem, você só falou isso. Então estamos aguardando. Agora uma notícia não muito boa, né, gente? A Constantine Filme, ela tinha lançado lá no site dela há algumas semanas que o filme teria uma previsão de estreia em 9 de setembro de 2021. Tava lá no site oficial deles, que até é um site alemão. E aí mais recentemente, pra fazer esse vídeo aqui pra vocês, pra fazer esse roteiro aqui, eu fui lá, não sei o que me deu, me deu uns 5 minutos e falei, vou entrar no site da Constantine pra ver se teve alguma atualização na data. E eles tiraram o 9 de setembro e só deixaram o 2021. Isso quer dizer que eles não vão manter essa data, que o filme vai ser adiado? Não, às vezes o filme pode ser até adiantado, né, gente? A gente sabe que o filme já terminou de ser gravado lá no Canadá e agora já tá em pós-produção. Então vai que eles vão até adiantar esse filme? Nunca se sabe, não é? Porém estamos em época de pandemia ainda e a gente não sabe quais contratempos podem acontecer aí que podem atrapalhar o lançamento desse filme, algum tipo de negociação pra ir pra streaming ao mesmo tempo em que for pro cinema, como aconteceu com Mulher Maravilha. Gente, o mundo não é mais o mesmo. Então tudo pode acontecer e o cinema e a forma como a gente vê essas grandes produções também está mudando. Deixei aí pra vocês que a primeira imagem com a data de 9 de setembro de 2021 tinha sido postada no nosso site residentevaldatabase.com no dia 14 de dezembro de 2020. Já a segunda foto foi tirada no dia 12 de janeiro de 2021 porque eu tinha gravado uma primeira versão desse vídeo aqui pra vocês. Porém aí as duas atrizes mirins confirmaram e eu tô gravando outro vídeo pra vocês pra não ficar com roupa diferente. Porque eu sou dessas. Bom, comentem aí embaixo o que vocês acharam dessas novas informações pra quando vocês acham que esse filme vai acabar saindo se vocês acham que vai ser adiado se vocês acham que pode ser adiantado quando que vocês acham que a gente vai ter o primeiro teaser trailer o primeiro trailer oficial aí as primeiras imagens oficiais não aquelas de bastidores que a galera tava tirando a galera que morava lá no Canadá tava tirando então postem tudo aí nos comentários quero saber o que vocês estão achando de tudo isso. E se você gosta do trabalho que a gente faz não se esqueça que você pode nos apoiar seja no padrim.com.br barra residente em uma database a partir de um real por mês no cartão de crédito ou três reais no boleto bancário você também pode se tornar membro do nosso canal aqui do YouTube clicando no botãozinho seja membro a partir de R$2,99 por mês você tem acesso a várias recompensas ou também sendo sub lá naquela plataforma roxa que rima com suíte vou deixar o link aqui pra você ó porque o YouTube ele é um pouco gente ele é um pouquinho ciumento sabe então por isso que eu tô deixando aqui na tela assim pra não cutucar né gente porque o YouTube já é difícil você cutuca e fica pior ainda entendeu enfim assina o Amazon Prime e dá o sub lá pra gente o plano mensal é R$9,90 e o plano anual do Amazon Prime é R$7,90 e aí você vai ter várias recompensas do Amazon Prime do pacote Amazon Prime e ainda pode dar o sub pra gente beleza gente todos os apoios que vocês dão acabam sendo revertidos pra vocês porque a gente acaba fazendo muito mais conteúdo então considere nos apoiar eu vou ficando por aqui um beijo pra todo mundo até o próximo vídeo tchau